Você foi escolhido por Deus Todo-Poderoso para trazer um despertar para a nossa geração, uma geração desesperada por seu amor. Você nasceu para conhecer o Pai e para torná-lo conhecido. A sua vida é um piscar de olhos, o barulho do vento, o farol de um carro. Mas os seus dias podem ecoar por toda a eternidade. Firme suas mãos em seu chamado, ouse seguir Jesus nesse caminho. Pegue suas coisas, coloque os pés um após o outro. O nosso Pai diz. Aqueles que conduzem muitos ao caminho certo, brilharão como estrelas para sempre e sempre. O nosso Pai diz.